O que importa é ser? O que importa é ser esse campeonato, incentivar a galera a pegar um nível melhor, aumentar o nível do povo daqui de Beraba, da região inteira e divulgar o skate, o esporte, o molecado, tudo curte. Meu nome é Matheus, eu sou de Araxá. Inverlândia, Minas Gerais. Vira Guari. Superava mesmo. Eu tô aqui no fundo. Intervia bem. Enviar Guari. Atenção. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Agora. Agora. Quinto lugar. Vamos fazer barulho. Muito barulho mesmo. A sala de Ghost. Palma para o Nicolás Oliveira. Cadê o Nicolás? Quinto lugar. Parabéns, é isso mesmo. Categoria Mirim, Nicolás Oliveira, atleta local de Uberaba, atleta local da Pisa também. Obrigado a todos, torcida. É uma oportunidade de participar desse campeonato. É, é isso aí. Palma de palma para o Toim, parabéns mesmo. Agora discurso, fala aí. Fala aí, fala aí. O que é isso aí? O Pedro. Terceiro lugar, Pedro. Discurso. Aí o primeiro lugar vai ganhar um CD, Toys Jones, esse é dos loucos. CD tocado internacionalmente aí. Pera aí, quem falou aí que ele é o filho da Jade? Aí! Segundo lugar, Bruno Miss Boca. Fala aí, 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 Fala Vamos lá então, o delegado, premiação terceiro lugar, nada mais, nada menos, que anda muito, a salva de bom rapaziada, Matheus Sato. Cadê? Tirar uma foto aí pra pôr lá no Horkut. Tá bom, obrigado. Vem cá moleque, onde você pensa? Primeiro lugar, campeão, segundo o que ele é de um parque, primeiro lugar, segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. Olha a camiseta da boca, mano. Olha o troféu. Vem cá moleque, vem cá moleque. É o Cuecão dos três agora. É, é o Cuecão dos três agora. Agora é o Cuecão que eu vou fazer. Dá um papo. O lugar que você acha que foi assim que foi o... Hã? Deixa eu falar um... Tô me ouvindo. Tônio Nunes! Vamos lá, terceiro lugar da categoria Amador. Atleta local de Fernandes. Uma salva de palmas, rapaziada. Do 2002, patrocínio Nata. Terceiro lugar da categoria. Eu lago do H1, primeiro lugar do Ciglo. Filipe o Cinto, segundo lugar da ação de palmas, rapaziada. Eu lago do H1, primeiro lugar do Ciglo. Uma salva de palmas, rapaziada. Obrigado.